Lula morre, é recebido no céu por Jesus Cristo e de Jardias de Vasconcelos, Mateus 19, 16 a 24. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu, Se você quer mesmo o céu, venda-os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Diz, você terá um tesouro no céu, posteriormente venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque era muito rico. Então Jesus disse aos seus discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que e um rico entrar no céu. Então, o Lula morre, chega ao céu e encontra com Jesus. Jesus, Lula, muito feliz por estar ao lado de Jesus. Jesus disse ao Lula, Caro amigo, você tem uma morada especial aqui ao meu lado. Eternamente, o meu preferido reconheço como cristãos todos aqueles que forem justos. Lula, você tirou 40 milhões da miséria. Lula, foi preso político pelo fato de desejar eliminar a pobreza do seu país. Lula, você é muito querido aqui no céu. Quando passei pela terra, avisei meus seguidores. Serão salvos aqueles que forem justos com os pobres. Lula, você foi, motivo pelo qual terá sua salvação eterna. Lula ficou surpreso, pois o céu estava com muitos ateus que lutaram na terra pela justiça social. Então, disse Jesus ao Lula, não adianta o suposto cristão dizer que acredita em Deus e gritar a vida toda, aleluia, 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 aleluia ao meu Senhor. Se não lutar politicamente para estabelecer a justiça social na terra, não terá como prêmio a salvação. Lula sorria de felicidade, do mesmo modo, Jesus Cristo. e de jardias de Vasconcelos.